Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas muitos assuntos neste vídeo Jonathan Douglas Borges, Marcinho anunciado pelo clube e Joel Carly além dos jogadores e da dívida do zagueiro ou do Botafogo com o zagueiro temos ainda uma questão muito polêmica envolvendo o Botafogo, a Justiça e a Odebrecht vou dar minha opinião sobre alguns assuntos e claro antes disso preciso que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se basta clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente e torce para o nosso fogão, é simples, rápido, fácil e o principal é grátis se você já é inscrito, traga novos inscritos para o canal temos a próxima meta, passar dos 25 mil mas neste momento estamos chegando aos 21 mil então compartilhe o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas e com os familiares nos grupos de whatsapp e nas redes sociais deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal assim o Youtube distribui os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira que só fala a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal final de semana algo mais maleável de segunda a sexta temos uma programação fixa com redação do Bandeira ao vivo às 10h30 edição da tarde, vídeo gravado às 15h30 e aquela live especial às 20h então galera, eu já falei para vocês o Botafogo é gigante pois é pessoal, indo ao assunto o Botafogo anunciou hoje pela manhã a contratação do atacante Marcinho que estava no Cuiabá pertencia ao Goiás e agora vem jogar no Glorioso um jogador que cai pelos lados faz a função de ponta e eu gosto da contratação um jogador que pode vir a ser interessante no esquema do técnico Marcelo Chamusca que trabalhou com ele durante algum período no Cuiabá na temporada passada é bem verdade que o Marcinho teve problemas de saúde o Chamusca não trabalhou com ele tanto tempo mas conhece o atleta e é bacana que o Marcinho teve um acesso em 2019 subiu para a primeira divisão atuando pelo esporte e logo depois subiu também atuando pelo Cuiabá um jogador que além de ter qualidade conhece a competição seja bem-vindo Marcinho tomara que contribua muito com a equipe do Botafogo com essas chegadas de alguns atletas ao clube ainda temos outros nomes que serão apresentados em breve e alguns foram apresentados recentemente ontem tivemos as entrevistas coletivas virtuais do goleiro Douglas Borges e do lateral Jonathan para o goleiro eu perguntei a respeito da evolução dele como profissional já que ele foi o goleiro escolhido como o melhor do campeonato carioca de 2020 e também sobre como ele joga com o pé se ele pode surpreender os adversários numa bola longa principalmente buscando os pontas e o goleiro respondeu da seguinte maneira boa tarde Douglas, canal Fabiano Bandeira nessa cobrança interna diária que existe no futebol você acredita ter melhorado ainda mais após ter sido eleito o melhor goleiro do campeonato carioca do ano passado a ponto de agora estar vestindo uma grande camisa como a do Botafogo e o jogo do técnico Marcelo Chamusca também é muito baseado pelos lados do campo com as pontas como você enxerga esse seu passe longo você se vê com condições de ser o primeiro construtor também do Botafogo com a bola nos pés para pegar os adversários desprevenidos um abraço e obrigado A gente procura melhorar sempre o Botafogo tem a sua maneira de jogar e a gente vai procurar adequar a maneira então o que pedir para a gente fazer a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível se puder ajudar sendo o primeiro ali para construir a jogada a gente vai fazer além de Douglas Borges ontem também foi apresentado lateral direito o Jonathan a minha pergunta foi baseada no estilo de jogo ele gosta de ir ao fundo fazer os cruzamentos ou entrar em diagonal surpreendendo os adversários? olha, fiquei até relativamente surpreso mas tranquilo com a resposta do Jonathan porque ele falou que gosta mais de focar na marcação então é um jogador que atua na linha de quatro e vai saindo gradativamente para o jogo vai evoluindo com o time não dispara direto para a linha de fundo veja aí a resposta na questão tática também do Jonathan para a minha pergunta Boa tarde Jonathan, canal Fabiano Bandeira no futebol atual a gente vê muito essa dobradinha do lateral com o ponta você é aquele jogador que gosta mais de explorar o fundo do campo para fazer os cruzamentos na área ou abre esse espaço para o extremo e faz diagonal para surpreender o adversário por dentro e como é o equilíbrio do seu jogo defensivo também obrigado, um abraço então, como eu tinha falado anteriormente eu sou aquele jogador que gosta de jogar na linha de quatro mas no decorrer da minha carreira fiz outras funções, inclusive na lateral esquerda joguei alguns jogos do campeonato pude ajudar de alguma forma as equipes que eu atuei mas minha característica em si mesmo é jogar ali na linha de quatro saindo posicionalmente aos poucos e na parte defensiva eu posso te dizer que é uma forma mais efetiva da minha parte que eu gosto mais de marcar e sair aos poucos para que a gente possa surpreender o adversário mas eu até conversei com o professor ali é um pouco da minha característica que eu gosto de jogar um pouco ali na linha de quatro saindo de acordo com a equipe está estabilizando no jogo mas eu faço várias funções em campo como eu falei como no lateral esquerdo no lateral direita a ala eu já joguei nesse ano mas um pouco da minha característica mesmo é na linha de quatro ali saindo aos poucos pois é galera e agora entrando na questão mais polêmica em termos de jogadores deste vídeo Joel Carli o zagueiro que eu respeito muito foi eficaz em muitos momentos aqui no Botafogo fez um gol importantíssimo na final do campeonato carioca de 2018 contra o Vasco o jogo foi para os pênaltis o gatito garantiu e o fogão foi campeão mas o Joel Carli tinha problemas físicos na temporada de 2019 e depois foi afastado pelas pessoas que estavam comandando o futebol do Botafogo no ano seguinte só que como tudo é feito de maneira amadora o Carli foi embora e o Botafogo ficou com uma dívida enorme com o jogador então o Carli neste momento tem um contrato com o Aldo Ziv da Argentina um time pequeno do país vizinho tenta rescindir para voltar para o Botafogo num acordo importantíssimo e por que eu falo importantíssimo? eu espero do Carli uma grande atuação na Série B do Campeonato Brasileiro? não vamos por partes galera é o seguinte o Carli acionou a justiça e o Botafogo seria cobrado cerca de 10 milhões de reais vejam como seria difícil para o Botafogo pagar 10 milhões ao Carli de onde tiraríamos este dinheiro? então o zagueiro chega ao clube muito provavelmente ele vem realmente para o Botafogo o pessoal que cuida da carreira do Carli e o pessoal do Botafogo já chegou a um acordo agora falta a rescisão com o clube argentino ele chega ao clube e o Botafogo deixa de ter que pagar os 10 milhões porque o Carli vai retirar a ação na justiça isso é muito bom o Botafogo se livra de uma dívida milionária sem ter condições de pagar imaginem penhoras durante o ano de 2021 também com o Carli por conta dessa dívida enorme seria muito complicado então o Botafogo contrata o zagueiro paga ele um salário baixíssimo e hoje ao meu ver ele fica no banco de reservas contribuindo com a liderança que ele tem natural no grupo faltou isso ao Botafogo na temporada passada e por que também no banco de reservas porque infelizmente na questão física o Carli vem deixando a desejar há algum tempo em 2019 o Carli tinha status menos de titular do Botafogo mas jogou menos que o Marcelo que acabou atuando em mais partidas ao lado do zagueiro Gabriel então o Carli já apresentava ali muitos problemas físicos foi para a Argentina jogou pouquíssimo atuou como titular numa partida se machucou ficou um tempão fora voltou e se machucou novamente então o Carli pode vir a ser muito importante dentro do grupo e também pela situação da dívida não tem o problema na volta do Carli sabendo que ele não vai ser o titular do Botafogo hoje pra mim a zaga titular o Miolo é formada pela dupla Canu e Gilvan mas aí o Carli fica ali como aquele zagueiro mais experiente do lado de fora ensinando por exemplo ao zagueiro Souza que é um jovem promissor seleção sub-20 mas ainda tem que pegar experiência imagina o Souza pegando experiência com o Carli pegando experiência com o próprio Gilvan pode ser muito bom e ainda temos o Foster também que tem contrato com o clube e até agora não tem nenhuma negociação para que saia em vista Carli seja bem-vindo de volta fique aqui no Botafogo no banco de reservas sendo aquele rapaz que vai ajudar no dia a dia do clube e tire essa ação da justiça que o Botafogo não precisa de mais ações na justiça e falando nisso saiu a notícia ontem mais uma vez através do Esporte News Mundo dando conta de que a Odebrecht cobrou na justiça e a justiça bateu o martelo a favor da empresa 53 milhões penhoras e já tentaram e já tentaram até colocar as penhoras nos passes do Matheus Nascimento do Cauê e do Jonathan joias formadas na base do Botafogo ou seja quem na Odebrecht pediu essa intervenção para que o Botafogo pague os 53 milhões sabe muito bem o que acontece no futebol do Botafogo sabe onde ir porque o Cauê é uma joia o Jonathan também e o Matheus Nascimento todo mundo está vendo de onde vem essa dívida a empresa diz que houve um empréstimo para o Botafogo há um tempo ainda na gestão Maurício Assunção de 20 milhões o Carlos Eduardo Pereira falou que uma vez foi tentar negociar isso na empresa e uma pessoa de lá falou ei deixa isso para lá não vamos mexer nisso então agora vai a minha opinião em cima do assunto primeiro ponto os gestores acabaram com o Botafogo então Maurício Assunção tem uma responsabilidade muito grande nisso Carlos Eduardo Pereira também porque é assim que você lida com uma grande dívida em tese o cidadão lá de dentro da empresa falou abafa e você abafa vai embora e pronto acabou é assim que um clube profissional de futebol lida com uma dívida dívida teoricamente porque eu vou chegar na Odebrecht também então os gestores do Botafogo os recentes principalmente deixaram o clube numa situação muito complicada financeiramente sabemos disso mas o Botafogo tem que ter um corpo jurídico forte e saber se posicionar também Odebrecht estádio Newton Santos ficou fechado entre 2013 e 2015 que marra é essa falando no popular superficialmente mesmo pra todo mundo entender que marra é essa a gestão do CEP dizia que isso aí era por conta do fechamento do estádio essa dívida entre aspas de 20 milhões então vamos entender isso direitinho e a justiça também que velocidade volúpia e vontade de disposição de bater o martelo ainda cabe recurso gente o Botafogo pode recorrer mas cadê essa volúpia por exemplo na dívida do William Arão com o Botafogo não é dívida nem do rival é do William Arão com o Botafogo cadê essa vontade da justiça então vamos ter calma o Botafogo tem que ter confiança também o torcedor tem que ajudar tem que chegar junto porque os gestores já fizeram besteira mas o clube tem que se posicionar e é importante o torcedor estar ao lado da instituição da camisa não ao lado do Maurício Assunção não ao lado do Carlos Eduardo Pereira não é ao lado da camisa neste momento importante gente se vier uma dívida de 53 milhões pro Botafogo neste momento aí aí eu nem sei o que falar não vou nem falar mais nada pra não utilizar termos pesados aqui que podem trazer o torcedor a pensar no pior pro clube mas então vamos nos posicionar ei muita calma nessa hora muita coisa deve ser investigada muita coisa deve ser investigada não só a relação da Odebrecht com o Botafogo fechamento de estádio deve ser investigado e pra parar por aqui muitas outras coisas no Brasil eu quero deixar o meu recado final pra que você se torne membro do canal Fabiano Bandeira por investimento baixíssimo apenas R$7,99 ou R$14,99 por mês com direito a muitos benefícios lembrando sempre que a 2decel é parceira do canal Fabiano Bandeira uma empresa onde você encontra produtos de extrema qualidade fone de ouvido microfone de lapela iluminação caixa de som e muito mais chegando a 2decel que tem aí na sua tela whatsapp redes sociais e lojas físicas aqui no Rio falando que chegou por intermédio do canal Fabiano Bandeira você ganha no ato um desconto de 10% em qualquer produto é muito bom agora sim galera aquele abraço saudações alvinegras estamos muito juntos valeu fui tchau 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 tchau